Família, já estou aqui disfarçado, nem vocês vão me reconhecer aí em casa, olha só, eu pintei o cabelo, coloquei um óculos muito charmoso, coloquei aqui também, olha só, uma gravatinha, terno, uma calça e um chinelo totalmente diferente. E eu estou aqui com uma maleta e eu tenho certeza que eu vou conseguir enganar a Sarinha em vender câmeras de segurança e instalar o laboratório secreto dela, será que vai dar certo? Não sei, eu espero que dê certo, mas eu vou tentar disfarçar até minha voz para ela não desconfiar de nada. E família, se vocês querem me ajudar e querem me dar muita sorte, deixa muito gostei, sim, clica no botãozinho de gostei aqui embaixo, clica, 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 clica e deixe seu gostei logo agora no início do vídeo. E também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, porque se você não for inscrito no canal, você não vai acompanhar todas as nossas aventuras de Minecraft, então se inscreve no canal para você acompanhar todas as nossas aventuras. E agora eu vou lá, vou tocar a campainha e olha só, eu acho que eu estou bem disfarçado, tá bom, tá, ok, vamos tocar a campainha, eu acho que eu vou conseguir. Agora vai, agora vai, 3, 2, 1, e tocando a campainha, tá, de onde será que ela vai vir? Calma, 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 calma. Eu acho que ela não escutou tocar outra vez, será que tem um, será que ela tá dormindo? Não pode ser, será que tem alguém em casa? Que estranho Posso ajudar? Eu sou, oi, tudo bem? Tudo bom? Eu sou o merdolindo E eu vendo Câmera de segurança Você tá interessado? Câmera de segurança? Isso, olha só Antes de você falar qualquer coisa As câmeras de segurança são muito importantes pra vida Elas nos protegem e também nos segura de tudo, sabia? Por isso que ela chama câmara de segurança E o que você acha? Você gostaria de comprar e experimentar? Olha só, vou falar uma vantagem pra você Da câmara de segurança É o seguinte, olha só Se você colocar uma câmara de segurança Você vai poder ver tudo o que acontece lá dentro 24 horas por dia Você vai ter um painel assim, olha Ele é Wi-Fi, tá vendo? Ele é Wi-Fi e ele é satélite também Aí você pode ir lá no mercado A um milhão de distância daqui E você vai poder ver tudo o que tá acontecendo Aonde tá a câmara de segurança Ela é muito boa e ela é baratinha, sabia? Ele tá interessado? E é muito barato É só um real Um real? Aham Só que tem o custo de manutenção Quanto que é o custo de manutenção? É, é, é Cem reais Cem reais? É, isso Tem que fazer manutenção todo mês Então, é, a câmera é baratinha Mas a manutenção é mais cara Porque eu tenho que vir até aqui E vender as coisas Quer dizer, e consertar a câmera Ou fazer a manutenção Pra ver se tá tudo certo E isso não vai bugar a sua câmera, entendeu? Ah, tá Eu tô interessado Eu vou querer Ah, tá Então tá bom É, só que Tá em falta o estoque Porque a gente tá vendendo muito E eu só tenho duas Hum, pode ser duas? Hum, perfeito Tá, bom Pode me seguir, por favor? Sim Tá É rapidinho pra estar lá Não demora muito não, tá? Tá Por favor, me segue Nossa A senhora tem uma casa muito bonita, hein? Nossa Que casa grande A senhora mora sozinha? Não Eu moro com o gueto Ah E só mora vocês dois aqui? Não Ah Quer dizer, mora? É, senta aqui Senta aqui? É Onde eu vou instalar? Pera só um minutinho, tá? Ah Tá bom Fica sentada aí, tá? Tá bom Eu já volto Só um minuto Tá bom Tô esperando, tá bom? Ah Família Vai dar certo Ela quer Ela quer a câmera de segurança Eu vou conseguir instalar E olha só Eu vou usar o monitor antigo Das câmeras que estão quebradas E vou usar o monitor novo que eu comprei Eu vou fazer É Duas ligações E assim Eu vou poder ver tudo o que está acontecendo no quarto dela Deu muito certo Ela caiu Caramba Eu disfarço muito bem Também Olha só Eu estou Irreconhecível Meu Deus do céu Ai caracas Agora eu só espero ela voltar E continuar disfarçando Ai Preparar a voz aqui Oi Oi Por favor Pode me seguir aqui Tá bom Pra cá? Pra cá Pode me seguir aqui Ah Tá bom Oi Oi Nossa Mas essa casa É muito grande mesmo Nossa Aqui ó É por aqui? Desce essas escadas aqui Tá bom Aqui é o que? Normalmente cama de segurança A gente instala assim Assim tipo É Na entrada Nesses lugares assim Você quer que instala Aqui no seu quarto? É isso? Não Por favor Me segue aqui Tá bom É Por aqui? Nossa Que lugar Segue aqui Escondido? Tá bom Vem aqui Tá Ah A primeira câmera Nossa Nossa Eu quero que você Instale ela Aqui Aqui? Isso Nossa Que que é isso? Que negócio bizarro Que que é essas coisas aqui Hein? Ah São só fotos Só É Você pode por favor Instalar a câmera? Tá bom A senhora é cientista? O que que a senhora é? A senhora é cientista? Os negócios Tirei aqui ó Tem seringa Eu faço isso tudo É Você não veio pra instalar a câmera? Ah Tudo bem Eu vou instalar Então É bem aqui né Que a senhora quer que instala Isso Isso Bem aqui Vou colocar aqui Tá bom Deixa eu pegar aqui meus equipamentos Deixa eu dar uma olhadinha Tá Hum Tudo bem Hum Vou instalar bem aqui É aqui que você quer né Que eu instalo Isso aqui Bem aqui Ah senhora Mas tem um grande problema Não dá pra instalar tão perto da parede de cima Tem que instalar um pouquinho mais pra baixo Senão vai bugar a câmera E a criação vai ficar toda apertada E é perigoso queimar também Pode ser aqui embaixo? Pode Agora eu vou lá na onde vai instalar a outra câmera É importante você não mexer em nada Não tocar em nada Ok? Ah Tá bom Eu não sou Michelão E nem bisbilhoteiro Eu só vou instalar a câmera aqui E Eu não vou mexer em nada Prometo Você instala aqui E espera eu voltar paradinho Bem aí cá Bem Bem aí cá Não mexe em nada Tá bom Eu vou instalar tudo aqui Certinho Enquanto a senhora voltar Já vai estar tudo pronto Não se preocupe Porque eu sou muito confiável É sério Não mexe nada Já volto Eu sou um excelente profissional A senhora vai ver Vai ficar uma beleza Esse negócio aqui Família Ainda bem Ela saiu E agora Eu vou conseguir instalar Tudo E também Eu vou conseguir Instalar os dois monitores E ela nem vai perceber nada Só que A câmera Ela não pode ser instalada Perto de objetos Então eu tenho que tirar essa aqui Vou ter que falar pra ela Depois eu vou colocar aqui Depois ela arruma Vou colocar aqui A câmera Pronto Agora eu vou colocar Um monitor E o segundo monitor E ela nem vai perceber E eu vou aproveitar Esse tempo aqui E eu vou dar uma olhada Espera aí Por que será que ela tapou aqui? Será que tem alguma coisa nova? Não consigo ver Não Eu acho que ela tapou Pro vendedor não ver Essas bizarrices Que ela faz Tá, calma aí Deixa eu vir pra cá Eu quero dar uma olhada Aqui na pancheta dela Ai, caramba Ai Espero que Ela não chegue aqui Ai, ai Deixa eu dar uma olhada Será que tem alguma Anotação nova aqui? Deixa eu ver Tivemos algumas fungas Coração Coração do Jeff Sabia, família Ela pegou o coração do Jeff Sangue do Herobrine Sangue do Ferreiro Sim, ela pegou Sangue do Ferreiro Sangue do Gueto O próximo sou eu Meu Deus O próximo sou eu Caracas Não acredito nisso Ai, ai Ai, ai Volta aqui Ai Tá bom Deixa eu ficar aqui com a maletinha Fica aqui Ai, beleza Vou fingir aqui que eu tô Regulando Já tá pronto A câmera Já tá tudo pronto Ai, deu tudo certo Olha só Acabei de testar a câmera E está perfeitamente perfeito Você nunca viu uma instalação melhor que a minha É sério Ai, e agora? Você não mexeu em nada não, né? Não Eu só tive que tirar, tá vendo? Esse negócio aqui Esse globo aqui Da terra Porque senão ia ficar bugando a câmera Ah, tá Pode me seguir aqui Tá bom Ai, tá Você pode vir? Aham Que estranho Ai, tá bom Vem Ok Segue aqui, por favor Nossa, a senhora é muito ágil, né? A senhora passou por cima da mesa Como? Eu não consigo fazer essas coisas, não Eu não consigo passar por aqui Acho que tem que pular também Isso, vem Eu acho que eu consigo Porque eu consegui Agora vai Pode vir Tá bom Ai Nossa Ai Que lugar estranho, né? A senhora parece que é médica Sei lá Aqui parece o seu laboratório Debaixo da casa É importante que isso seja mantido em sisilo, tá? Oh, tá bom Não seja falado pra ninguém Ah, bom Aqui é Aqui é Aqui é Aqui eu sou profissional Não se preocupa não, tá? Aqui é tudo sisiloso Aqui, por favor Entra Ok Nossa Aqui Tá bom É É Eu quero outra câmera Aqui Aqui? É Tá bom Vamos ver É Tá bom Eu vou instalar a câmera aqui Sem Sem mexer em nada Ok Só vou instalar aqui É importante Prontinho Ai Eu Ai 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 Tá bom Ai Tá Eu acho que tá tudo certo Já tá pronta a instalação Ok Tá pronta? Eu sou um bom profissional Subir E esse aqui Olha só Tá vendo? Essa aqui é a câmera Monitor Deixa Deixa eu Pegar aqui pra pedir pra você É só você clicar nela E clicar na câmera Que você quer enxergar E pronto Ai você vai conseguir ver tudo O que tem no seu laboratório Tá bom? Olha só Ok É a câmera 2 E a câmera 3 Tá bom? Ok Se você quiser mais câmera É só me ligar Tá bom? O meu número Eu vou deixar É No cartãozinho pra você Tá ok É Vamos sair daqui? Vamos? Vamos? Vamos E eu vou Eu vou vir uma vez por mês Fazer manutenção Aí eu ligo pra combinar o horário Tudo bem? Tudo bem Pode ir Agora tá faltando uma coisa muito importante Tá faltando a senhora me pagar Quando chegar lá na porta eu pago você Tá bom Quando chegar lá na porta Por favor sobe, sobe Sem mexer em nada Tá bom Ah, eu esqueci de falar uma coisa muito importante Como que eu hoje instalei a câmera A senhora tem que pagar a taxa de instalação Como assim? Quanto que é a taxa? A taxa de instalação, senhor A câmera é um real Mas a taxa de instalação É duzentos Por cada câmera Como assim duzentos? Você não falou nada disso Ah, eu Eu não falei? Não Eu acho que é porque a senhora não perguntou Da taxa de instalação Então a senhora tem que pagar também Porque eu já instalei, né? E o tempo é dinheiro Melhor você pagar logo Ah, ok Duzentos E mais dois reais Das câmeras Dois reais da câmera Tá ok Tá bom Agora vamos Tudo certo E tem a gorjeta, né? Sabe, né? A gente trabalha duro As gorjetas de cem Pode ser um, dois, cem, duzentos, mil Ah, vou te dar uma gorjeta A que você merece, tá? Uh, tá bom Tá bom Vou te dar uma gorjeta E você tomar um cafezinho Toma Tá bom Nossa Quanto que é esse? Esse aqui é Esse aqui é cinco real? Isso Pronto Você tomar um cafezinho Você, por favor Pode ir? Ah, tudo bem A senhora tem uma casa muito bonita Uma senhora muito munheca Quer dizer A senhora é muito legal Como é que é? A senhora tem uma casa muito bonita E a senhora é muito legal E eu espero instalar mais novas câmeras aí pra senhora É só a senhora me ligar, tá bom? Tá Então tá bom Deixa eu ver aqui O que foi? Tá tudo certo? Ah, tudo certinho Ok Então tá Por favor, me siga, me siga Nossa, que sede, hein? O que foi? Oi? Você tem costume de ficar pedindo as coisas pros seus clientes? Não É porque eu tô pedindo nada, só porque eu tô com sede Eu vou tomar um café Eu vou tomar um suco com esse dinheiro que a senhora me deu Agora eu vou embora, tá? Muito obrigado Tchau E vou, quer dizer Eu venho sempre Quer dizer Você Tchau 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 Família Deu muito certo Eu consegui Ha Ha Instalei câmeras de segurança E agora eu posso observar o que ela está fazendo Olha isso Caracas Olha só É só ver o que ela está fazendo Dentro Olha Dentro do laboratório secreto dela Ha Agora eu vou poder observar todos os passos dela E olha só Câmera 2 Esse laboratório é o principal de todos Olha isso Eu posso ver tudo Isso vai ser muito bom Agora Sim, família Agora Ela vai ser Completamente vigiada E ela não vai fazer mais nada de mal Ai, caracas Tá Agora eu preciso entrar De volta pra minha casa E Eu tenho que dar a volta Ou será que ela está ali ainda? Deixa eu ver Ai Se ela estiver ali Vai me pegar no fragante Não, não Não está aqui Volta pra casa Isso Isso Ai, 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 ai Pô Nossa, eu não aguento mais ficar com essa roupa Essa roupa está me incomodando muito Porta está aberta Que susto Kelvinho, você está aqui ainda? Pensei que você tinha saído Nossa, que susto Foi você que abriu aqui, Kelvinho Família Meu Deus do céu Hoje A gente conseguiu Instalar Câmera De segurança No quarto da Sarinha E no laboratório secreto dela Meu Deus do céu